Olá, pessoal! Sou a doutora Mariana Moscovich, neurologista para quem não me conhece. Estou aqui com a Maura Corá, nutricionista aqui de São Paulo. Grande prazer te conhecer pessoalmente. Muito bom, muito bom, doutora. Prazer. Depois de tantos lives e tantos encontros online para os nossos pacientes com Parkinson. E já que eu estou aqui, não podia deixar de fazer algumas perguntas e ter essa oportunidade de trazer mais outras informações aqui para vocês, junto com a Maura, que é uma super expert tratando dos pacientes com Parkinson. Maura, uma das questões que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre sarcopenia, né? Então, essa perda de massa muscular que a gente vê muito comum nos pacientes com Parkinson, não só nos pacientes mais idosos, que a gente sabe que com idade também, né? Vai ter essa perda de massa muscular, mas também nos pacientes para que os meninos mais jovens. O X da questão é que a gente sabe que a gente precisa de proteína, me corrija, precisa de proteína para formar o músculo. Só que a gente sabe que paciente toma levodopa tem uma dificuldade, a gente sabe que tem que ficar longe da proteína. Então, muitos pacientes deixam de comer proteína ou diminui drasticamente a proteína, o que prejudica ainda mais essa sarcopenia, que é algo muito importante no paciente que sempre deve ser tratado. Então, comenta um pouquinho para mim sobre sarcopenia e como o paciente, além de procurar uma nutricionista que é extremamente importante, como esse paciente pode utilizar proteína no dia a dia para não ter sarcopenia e para não influenciar junto com o levodopa. Muito bem, essa pergunta é ótima porque acho que é uma grande dúvida e se o paciente não está bem orientado e ele acaba fazendo algumas estratégias sozinho, isso pode levar a um grande prejuízo. Então, a gente sabe que a sarcopenia é uma perda de massa muscular associada à perda de força. Então, o nível de perda de massa vai chegando a um grau que a pessoa perde força também. Quem vai formar músculo é principalmente a proteína e todos os outros nutrientes, porque não pode faltar também o carboidrato, alguns minerais que vão influenciar e isso é importante no sentido de afastar a proteína sim da tomada do levodopa, isso é científico, eles competem pela mesma via de absorção e aí nós queremos potencializar a ação do medicamento que já tem a interferência de constipação, da individualidade bioquímica, do processo de digestão de cada paciente, mas assim, a individualidade que a gente faz no atendimento nutricionário é muito importante porque cada paciente tem uma necessidade diferente de acordo com o seu peso, que vai ser calculado pelo nutricionista e ainda que a gente precisa afastar do levodopa, né? Normalmente a gente recomenda, eu simplifico e coloco uma hora antes e uma hora após. O paciente que tem uma digestão muito lenta prejudica mais ainda. Então, às vezes a gente coloca a proteína nas pontas do dia, mas respeitando a necessidade individual. Então, ao invés de dar a proteína, por exemplo, na hora do almoço, para ele conseguir trabalhar melhor no paciente quando ele é mais ativo, que tem ali uma necessidade, percebe uma interferência negativa da proteína, só que eu não posso tirar ao longo do dia. Então, eu vou redistribuir essa proteína para que ele tenha uma efetividade nessa manutenção de massa muscular e não venha a piorar a qualidade de vida, piorando mais ainda a força dele a longo prazo. Então, é muito importante essa individualização, não tirar a proteína e nenhuma alimentação anti-inflamatória, porque uma alimentação também num padrão ocidental, inflamatório, muito fast food, né? Comida com muito código de barra que a gente fala, também vai ser um fator inflamatório que vai piorar a sarcopenia, né? Levando a uma inflamação também, porque não é só neuroinflamação, é inflamação em todos os órgãos, inclusive no músculo, associado à fisioterapia, exercício, é um conjunto. Eu estou aqui abordando a parte nutricional, mas acreditando que o paciente também fará, não só a parte da alimentação, às vezes a gente entra com suplementação, sim, e aí a suplementação vai ser super importante em algumas situações. Vamos deixar essa suplementação para o próximo vídeo? Vamos! Obrigada, Maura! Então, pessoal, lembrar da sarcopenia, muito comum em pacientes com Parkinson, lembrar que tem que comer proteína, tem que comer proteína, seja proteína como suplemento, com proteína vegetal, proteína animal, mas sempre orientado para o nutricionista, para ter a quantidade ideal do dia para aquela pessoa, para não ter perda de massa muscular. Obrigada, Maura! Obrigada! Até o próximo vídeo! Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!